É isso ai meu Comi sua mãe com vinagrede Depois eu fui com vinagrede E com meu vinagrede Comendo vinagrede Caralho policial F*** 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 Ooooooooooo Nossa, teu HP Nossa, é verdade Eu sou Apple 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 Eu acho que é Creeper Olha o Creeper para escrever Creeper 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 Olha o desenho dele Que porra é essa Ah não Nossa, esse aqui é difícil Esse aqui tu não vai acertar Cê tá com quantas contas nessa Acho que três É tipo Tem o Gustavo e a Lari HWYZ Só que não é você Até eu sou você Que porra é essa? Que porra é essa? É um helicóptero É um helicóptero essa caceta Por que ele tem um rádio ao invés de uma cabeça? O cabelo dele mano Ah, pera Ah, pera Pera aí Ah não, velho Que porra é essa, velho Ah não 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 Caralho mano Por que? Ah não Ah não Ah não Ah é E aí 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 Não sei Vamos lá, Charles E aí E aí Ok Olha a câmera Meu Deus Ah Ele foi ali Tá Tá A caverna É Vamos atingir Vamos atingir Atingir ao Beretto Digitou o Beretto Vai, tá aí Sai Viado Porra Mano Que 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 tirou em mim Viado Para Vamos tentar ganhar Isso aqui Os caras estão me deixando fora Todo round Vai Vai para a direita Ali ó Não, eu quero ir para cá Não, ali tá fechado Tá em obra Ah, tá entendível Tenha um bom dia Vai na escadinha Pega Tem que suplantar na água agora Vou subir lá E aí Que isso Ah, ele tá aqui Acabou de entrar Morri lá fora Morri lá fora Tinha um céu, tá Tinha um céu Tá bom botar na tua direita Tá no A útil Ah, tem dois O João esqueceu a bomba E aí Matei ele, matei ele Tá mais um, mais um, mais um Mentira, tá aí em cima Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Nossa senhora Scooby-Doo P***** C***** C***** HAHAA HAHAHAHA Passou Sigrets Dois Sigrets Sigrets Mais um Sigrets João, pare de rolar as skills dos atos Eita Filha da f**k Eu tô imaginando eu colocar Ah, o comunismo vencerá, só que eu to morto, tá ligado? Daí ta dead, o comunismo vencerá. Nossa senhora, isso foi lindo, hein? Eu vi essa ai, eu vi essa ai. Muito ruim, errou o tiro, mano. Mano, ele acertou dois Hs bonitão. Foda-se, ele errou o tiro, é ruim. Essa é a lógica, o cara errou o tiro, errou o tiro. Defuso... PEEEEEEEEEEEEEP HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA Levo a minha sniper né hé free mano, mas beleza. Oê? Tava no chão mano. Beleza, beleza. Ah por falta que os bot tão... tem que ficar nos bot não? Ah, eles tão trollona... Eu vou jogar o flashback Para, não Vamo casinha aí, fica pulando, temendo Deixa eu mexer na fiação aqui Desliga o disjuntor pra ficar escuro Deixa eu fazer isso de plantar, mas não planta E se esconde Ele vai ficar confuso demais Eles vão te ver Eles vão ir pra A Foram Vai ter que summon 8 FDS Isso ai Tão saindo, tão saindo No final planta mesmo Não, se tu plantar a gente vai ganhar mano É como se eu conseguisse defender o bagulho Você tem uma granada mano Quando o cara tiver defusão você joga Filho da puta Ele vai receber Acredita É